Caralho Ah Chapada PTT 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 Toma safada tom,tom,tom,tom,tomf,tomba da nada Cê fica rebolando ganha 20 pirocadas hoje o bonde pega sorrindo vel moleque hoje tá gostoso tá passando no baile O ponte do pau perigoso, o que que é isso? O que que é isso, mulher? Oi, o que que é isso? Oi, o que que é isso, mulher? Oi, tá passando na rua O ponte do pau perigoso O que que é isso? Oi, o que que é isso, mulher? Agora fudeu, tu vai ter que aguentar Agora fudeu, tu vai ter que aguentar Agora tua amiga, você tinha que me dar Agora fudeu, quem mandou tu esplanar Agora sua amiga, você tinha que me dar Bem que eu te falei, pra você não esplanar Agora sua amiga, você tinha que me dar Agora sua amiga, você tinha que me dar Não vem, moleque, hoje o fluxo tá mil graus É bola gostoso, hoje o ponte tá legal Mecatron tá rolando, paredão tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Mecatron tá rolando, paredão tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Funk, pra mim você é o mais pica danado Mulho cando! Mordo, mordo! Mordo! Obrigado.